Nas imagens, o que sobrou de um veículo que havia sido roubado na cidade de Paranavaí. De acordo com informações da Polícia Militar, os bandidos renderam a vítima. Um idoso de 72 anos levaram o veículo, um Jeep Renegade. Logo após o roubo, o carro foi abandonado em uma plantação de cana e incendiado pelos bandidos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou o controle do incêndio. O roubo aconteceu enquanto a vítima estava chegando com o veículo na sua residência. Ele foi abordado pelos indivíduos que acabaram dando voz de assalto e levando o veículo. Minutos depois, a Polícia Militar foi acionada até a área rural da cidade de Paranavaí, onde o Corpo de Bombeiros estava atendendo a uma ocorrência de incêndio a um veículo. Ao chegarem lá, os policiais constataram que esse veículo incendiado era o mesmo veículo que havia sido roubado horas antes. A polícia aqui inchou o carro, encaminhou ele até a sede da 8ª Subdivisão Policial e agora a Polícia Civil irá abrir uma investigação para tentar encontrar os autores do roubo. Isso, primeiramente a equipe policial teve uma solicitação de um roubo na Vila Operária, onde o solicitante informou que ele estava saindo da residência com o veículo quando ele foi abordado por um indivíduo de posse de uma arma de fogo que exigiu esse veículo dele que seria um jipe Renegade. Algumas horas depois, pouco tempo depois, a PM foi acionada pelo Corpo de Bombeiros que estava realizando o combate a um incêndio em uma área rural de Paranavaí, onde estava esse jipe sendo queimado e também a plantação ao redor. Foi possível constatar que seria o veículo que foi roubado há pouco tempo. E após isso nós tivemos um outro veículo roubado aqui também, uma caminhonete Hilux. Pode ser que tenha ligação entre os dois ou não? Sim, teve uma outra situação, próximo ao São Jorge ali. Seria, digamos que no mesmo sentido de onde foi o veículo incendiado. E as características repassadas pelas duas vítimas do roubo, elas entram no mesmo sinal, são as mesmas características. Então, tudo leva a crer que possa ser a mesma pessoa. A gente fala sempre da importância das pessoas se atentarem quanto à segurança, quando está chegando na residência ou saindo também, né? Sim, é importante observar ao redor do seu portão, ao redor do quintal, verificar se não tem ninguém ali às vezes esperando, passando várias vezes pelo local. E vendo esse tipo de pessoa suspeita, com alguma atitude suspeita, pode ligar no 190 que a viatura vai fazer o patrulhamento. e fazendo o arco de chuva. Obrigado.